E aí, amigas, tudo bem por aí? Espero que sim, voltei aqui pra mais um vídeo de hoje, nosso vídeo de usados da semana. Trouxe alguns produtinhos aqui pra poder compartilhar com vocês, além dos perfumes hidratantes e dos perfumes dessa semana eu resolvi usar os meus perfumes do Seca Frasco, né, do meu projeto Seca Frasco 2022, vamos ver o que que deu. Eu vou trazer alguns produtinhos que pra mim tem sido favoritos e eu acho que vale muito a pena conhecer. O primeiro é esse daqui, que é uma máscara. Vocês sabem que eu amo essa linha aqui, eu tô só... Tá sujinho, gente, eu uso, né, então não vou mostrar um negócio novo, impecável, porque está em uso. É da linha da Seda, esse aqui é o By Raiza, esse aqui ele diz que tem óleo de abacate e mel, eu tenho o condicionador, meu shampoo acabou, mas o shampoo pra mim tanto faz, mas o super condicionador eu acho incrível, como a máscara também, e essa semana eu favoritei essa máscara, por isso que eu vim compartilhar ela com vocês. Aí de cabelo eu também usei, na outra semana eu usei o banana, né, aí essa semana eu usei o vinagre, vinagre não, é shampoo vinagre de maçã, esse shampoo com o condicionador que é o pasta de abacate. Eu vou falar mais pra vocês em um vídeo que eu vou fazer só sobre a linha, mas essa semana então eu usei esses dois, porque na semana anterior eu tinha usado o banana e o óleo de coco. Eu vou falar sobre eles no vídeo que eu vou fazer só sobre a linha. A de cabelo foram aí. E eu também vou mostrar pra vocês um produtinho agora, que na verdade eu tenho dois. Esse aqui é o pré-maquiagem, na verdade é um creme hidratante, né, que você pode usar como pré-maquiagem, só pra hidratar a pele, enfim. Tem esse daqui também, o outro da noite, que não tá aqui, mas eu tenho os dois, gente. O que são esses hidratantes da Neutrodina? Eles são perfeitos. Aqui diz que dá uma hidratação intensa por 24 horas, tecnologia que reduz a oleosidade da pele. E efeito primer, exatamente. Ele é perfeito. Super baratinho, paguei R$ 25,80, no outro paguei R$ 27,00. Então, favorita essa semana, eu acho que eles valem super a pena. Gente, também tem uma fragrância, porque tudo tem que falar sobre o cheiro, né? É uma fragrância gostosinha. E a sensação que dá quando você passa na sua pele é que você passou uma aguinha e que já vai secar. Nossa, maravilhoso. Super indico pra vocês. E a vitamina C que eu tô usando é essa daqui, da Skin Science. E, na verdade, eu tô usando ela até pra terminar, porque eu comprei mesmo, por curiosidade, pra ver se eu gostar. Eu não gostei da textura, achei ela muito líquida e ela tem o formato de um creme. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto da Tracta, né, vocês sabem. Essa aqui ela tem o formato de um creminho e ela tem um pouquinho ali. Ela demora pra secar, não sei, eu não gostei da textura. Na verdade, nem tô dizendo que eu não gostei do produto, da eficácia, até porque a vitamina C a gente sabe como é coisa a longo prazo. Não tô falando nesse sentido, de não gostar da eficácia, enfim. Eu não gostei da textura. Então, quando eu não gosto da textura, eu prefiro não repetir o produto. Essa daqui eu tô usando pra poder finalizar com ela. E aí, também favoritei, e eu acho perfeito, gente, esse Baby Queen aqui da linha Faces. A minha cor é a segunda. Eu sempre compro tudo de base. O primeiro é a segunda cor. Eu achei ele muito bom. Ele é bem pequenininho, tem 20 gramas, mas ele é perfeito. Não deixou minha pele alaranjada, então se você tem uma pele mais clarinha, pode apostar nesses daqui da Natura. Eu tenho um da L'Oreal que eu falo sempre pra vocês e mostro que ele não ficou legal, deixou minha pele super laranja. Mas esse aqui foi perfeito. Então, o produtinho favorito que eu queria mostrar pra vocês. Então, vambora. Ah, tem mais um. Já tava esquecendo. Esse sabonete líquido é esse daqui da Monange, que foi R$7,90, baratinho também. É de lavanda. Esse aqui eu uso tanto em mim quanto no meu filho. Gosto de usar sempre no último banho, com cheirinho, né? Porque eu acho que tudo que tem lavanda já ajuda a acalmar. Então, esse daqui foi o favorito também aqui na semana. E aí, os perfumes e os hidratantes. Hidratantes eu usei aleatoriamente, mas os perfumes eu usei só os perfumes do Seca embalagem. Aliás, do Seca Frasco. Seca e embalagem são os hidratantes. Então, eu vou mostrar pra vocês as combinações e o que eu usei na turma do Eu Sozinho. Antes disso, eu vou mostrar um perfume que não é do Seca Frasco, até porque eu nem tenho frasco ainda, mas eu quero muito. É esse daqui, que é o Love U. É o lançamento aí da Casa Avon, ó. O meu tá numa mostrinha. Eu usei essa semana também, testei. Estou encantada com essa fragrância. Estou chocada o tanto que ele é bom. E sim, eu quero muito esse frasco. Esse daqui eu vou adquirir. É um perfume muito princesa. Ele tem um toque, assim, bem floral, com toque frutal. Na verdade, ele é um floral com toque frutal. A marca diz exatamente isso, que ele é um floral frutal. E aqui diz que tem... Deixa eu ver se eu mostro algumas notas. Aqui fala framboesa com pétalas de rosa e madeira cashmere. Realmente, a framboesa, assim que eu passo ele, eu sinto, né? Uma fruta vermelha e logo vem as rosas. E ele é totalmente princesa. Eu já fiz um vídeo sobre ele, caso vocês queiram ver. Já tem esse vídeo. Ele é maravilhoso. E sim, eu quero frasco. Então, eu vou começar na turma do Eu Sozinho hoje. Vou começar diferente. Na turma do Eu Sozinho, eu usei o meu Lador, que faz quanto a tipo do Jador. Não estava no Seca Frascos. Esse aqui eu acabei de colocar durante a semana pela quantidade. Eu já fiz um vídeo aqui, gente, falando sobre perfumes meus que estragaram. Foram três. E eu ando muito assustada e muito com medo de pegar um perfume e ele não estar bom mais. Perfume estraga? Estraga, gente. Ele não tem vencimento, mas ele estraga. Não sou a pessoa adequada pra falar com vocês de porquê. Eu não guardo dentro de caixa, eu não guardo no lugar escuro. Vocês sabem que ficam todos nas estantes. Então, assim, o risco maior de quem guarda na caixinha, quem tem mais cuidado, enfim. Então, todos os perfumes que eu vejo que já estão assim, ó, pra baixo, eu vou colocar pra secar. Então, isso não estava no projeto Seca Frástico, mas agora está também. Então, usei o meu Lador na turma do Eu Sozinho. Aí, na turma do Eu Sozinho, eu também usei o filtro dos sonhos, tanto na casa bonifando as coisas, quanto em mim. Engraçado, eu gosto de usar lavanda quando está mais calor, não sei porquê. Só que essa lavanda aqui, eu achei que ela ficou melhor quando ficou agora esses dias mais frescos. Que até que, enfim, refrescou um pouco aqui na cidade, então eu consegui usar e ficou bem melhor usando assim. Ainda na turma do Eu Sozinho, eu usei o meu Florata Rosé. Também é um perfume tomado por rosas mesmo, né? Ele tem um toque verde muito gostoso. E também usei esse daqui, que é o Carven Lowe de Toler. É um perfume também que ele é um floral, ele tem um toque frutal. É um perfume também que tem esse toque verde. Tem toda essa pegada mesmo, essa vibe meio bem princesa. Porque se vocês forem observar os meus perfumes favoritos, eles vão todos nessa vibe. Apesar que tem muitos perfumes bombas, que eu também gosto, perfumes doces, enfim. Mas esses perfumes assim, são os que eu gosto mais pra usar no dia a dia. Mudando o tempo agora, muito provavelmente, talvez semana que vem, vocês vão ver perfume bomba de repente aqui, não sei. Tudo vai de acordo com o clima. E agora de combinação, não vão ter tantos perfumes, né gente? Porque eu peguei só os, né? Eu tive que abrir e repetir, só os que estão no projeto mesmo. Aí eu usei o meu Ana Furtado, que tá quase acabando mesmo. E com ele, eu usei esse hidratante aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Não sei o que eu achei que isso ia dar certo, não. É o Peony e a Pricor também. Esse aqui tá no seco embalagem. Peguei e falei, sabe que isso vai dar certo? E deu certo, gente. Ficou muito gostoso. Esse cheiro aqui era maravilhoso. Ele gruda aqui em tudo, pelo menos aqui na minha pele, né? O Ana Furtado é um perfume que gruda tanto na minha pele, como na minha roupa, como no meu pijama. Então, eu gosto demais dele. Esse aqui já tá quase pro final. Acho que se essa semana eu usar, novamente ele vai acabar. Aí também usei o Egeodote Colors, que também está nesse projeto. E com ele, eu usei esse hidratante aqui, que é do Egeodote. Então, aqui é a combinação perfeita. Ele é um perfume que, apesar de ser doce, ele tem um frescor. É um doce que a gente consegue usar em dia quente tranquilamente, porque ele tem uma pegada de um mentolado. Só que aí com o Egeodote, né? Ele ficou bem mais doce, de fato, do que ele é. Aí também tinha um tempo que eu não usava, mas esse tá aqui, que também está bem acabandinho, ó. Esse aqui é o Candy Sugar. Ele é da Ege Sugar Garota. Vou deixar na descrição a lojinha da Eliana, porque às vezes eu esqueço, mas tá sempre lá, ela vende pela Shopee. Quando não tiver, é só me dar um grito aqui, que eu mando o link pra vocês. Aí com ele, eu usei esse hidratante que fazia tempo que eu não usava. Que é o Básico Masquer de Frutas Vermelhas. E aqui dá a combinação perfeita também. E aí, eu também usei esse hidratante aqui, que é o Paixão Tentadora. E com ele, eu olhei também um aqui e falei, vamos ver se isso vai dar certo. Usei o Tio Antio Sex. Gente, às vezes eu pego uma coisa que parece que não vai dar certo e junto pra testar. Às vezes dá errado, né? Mas às vezes também dá certo. Esse aqui também já tá bem, ó, pro final. Olhei pra ver se ia dar certo, né? Pra combinar um com o outro. E também deu certo. Ficou uma combinação legal. Esse hidratante tentadora aqui, ele é bem fragrante. Então, o que aconteceu? Depois de umas horas, bastante horas. Já tinha saído o Tio Sex da minha pele, mas eu não conseguia sentir um fundinho desse hidratante aqui. Porque ele realmente, quem conhece sabe que ele exala bem legal. Aí também usei, né, do, desse projeto aí, Seca Prástico. Esse daqui que é o Águas de Jabuticaba, que é um cheiro que eu amo demais. Não tem borrifador. Pra quem me conhece sabe que eu gosto de jogar em mim, né? Então, é assim mesmo. E com ele, eu peguei, eu usei esse daqui, que eu também peguei e falei, ah, isso aí vai dar certo, né? E deu. Que é o Amora Vermelha. E Jabuticaba, que é da Natura. E esse mês a gente tá com cupom, né? Lá no Espaço da Michelle. É o cupom RUTEABRIL. Vou deixar aqui pra vocês. Vou deixar o espaço na descrição. Pra quem quiser comprar alguma coisa, gente. Se vocês, caso, estejam precisando, né? Não vamos comprar o que a gente não precisa. Mas caso, estejam querendo alguma coisa da Natura. Temos um cupom lá de 20%, que eu vou deixar passando. E também vai ficar na descrição. Esse aqui, inclusive, foi ela que enviou pra mim. E é o Amora Vermelha Jabuticaba. E ficou perfeito com o Jabuticaba. Aqui, deu um matte real. E por último, de perfume. Eu usei este daqui. Que é o Pur Blanca Harmony. Inclusive, vi muita gente falando que ele tá sendo descontinuado. Esse daqui, gente, eu vou comprar outro. Por que que eu não vou guardar esse daqui? Porque já tá mais pro final. Então, pode, né? Ser que ele estrague. Enfim, eu tô com muito medo de vocês perceberam das minhas coisas estragarem. Então, eu vou comprar outro. Porque se ele vai ser descontinuado, né? É um cheiro que eu amo. Eu vou comprar pra poder guardar. Com ele, também usei esse aqui. Eu repeti esse hidratante. Que é o Peony Aplicou. E aqui, gente, deu muito certo. Eu não sei que nota que tem aqui. Que casou com a nota daqui. Não sei qual foi a nota. E deu um casamento muito bom, sabe? Ficou muito bom mesmo. O Peony Aplicou. Eu depois ia até olhar as notas dele. Pra ficar tentando adivinhar o que que deu tão certo. Com esse por Blanca Harmony. Eu acho que pode ser por conta desse por Blanca aqui. Ele tem uma pegada, assim, um toque verde. Um folhão com toque verde. E aqui nesse Peony Aplicou, também acabo sentindo. Esse leve frescor. Acho que por isso que deu super certo. Então, esses foram os meus usados da semana. Usando o projeto Cerca Frasco. Eu espero que vocês tenham gostado. Que a nossa semana seja abençoada. Um grande beijo e até o próximo vídeo.